O nosso tesoureiro Luciano Araújo, secretário-geral do partido Luciano Luizão, nossa secretária, Coutinho, nosso vice-presidente, nosso dirigente nacional e presidente do Rio Grande do Sul. Vamos bem rápido, nós só temos uma nota, fizemos uma reunião da executiva aqui hoje e, por unanimidade, o partido decidiu pela independência nesse segundo turno e pela defesa da democracia e pela defesa intransigente da Constituição. Essa é a nossa posição. Nós achamos que o país está dividido entre extrema-direita e extrema-esquerda. Isso não é bom para o país, mas o povo brasileiro quis assim. Então, achamos que, por bem, a gente ficar neutro nesse segundo turno, liberar os estados para apoiar, se achar por bem, apoiar o Haddad, apoiar o Bolsonaro, é o problema de cada estado, de cada militante nosso. Uma radiografia rápida do partido, nós elegemos 13 deputados federais, elegemos seis primeiros suplentes, um senador, elegemos 29 deputados estaduais, e, enfim, então, o partido é a bancada, a 12ª bancada na Câmara e vamos acompanhar essas eleições, esperando que o ganhador possa fazer o país sair da crise que nós estamos passando, não só da crise da corrupção que dominou as eleições, mas a crise econômica que levou o país no maior desemprego da história, empresas fecharam, lojas quebraram, e nós imaginamos, então, que o país precisa sair dessa situação, precisa ter credibilidade, voltar a crescer, voltar a desenvolver, voltar a ter empregos, que isso é o que interessa. Por isso, o partido, então, decidiu pela independência nesse segundo turno. Com solidariedade a gente muda o Brasil!